E aí, galera do Tô em Casa Fé Comércio. A proposta de hoje desse vídeo é discutir um pouco do que é tradição versus modernidade. Primeiro, a gente tem que entender o que de fato é tradição dentro da gastronomia. No meu entendimento, tradição é buscar entender a cultura alimentar do local onde você está inserido. E eu brinco muito que entender essa cultura alimentar começa um processo que a gente aprende desde a infância. Que é, primeiramente, minha casa, meu bairro, minha cidade, meu estado, meu país e, definitivamente, o mundo. Quando a gente compreende essas camadas de cultura, automaticamente a gente entende onde a gente está inserido e de como a gente constrói o nosso futuro cozinheiro, o nosso pensamento de cozinha. Então, eu dou exemplo pra você. Quando eu falo minha casa, é que todo cozinheiro, de fato, ele tem uma influência que vem da mãe, da avó, que ele vem da cozinha afetiva de casa. Então, esse entendimento dessa cozinha afetiva faz com que ele entenda o aspecto da identidade cultural onde ele está inserido. E, automaticamente, a rua dele faz parte disso, automaticamente a cidade dele faz parte disso e, automaticamente, o estado dele faz parte disso. Quando a gente chega no aspecto do estado, é muito importante entender que, quando você está falando de uma cultura, de uma identidade da alimentação, de um estado, automaticamente a gente está falando dessa cultura alimentar. Então, entender essa cultura alimentar, você está levando uma bandeira. Então, eu brinco muito que quem sabe fazer comida francesa é francês, mas quem sabe fazer comida cearense é cearense. Quando eu entendo esse aspecto da identidade cultural, automaticamente eu construo e entendo o meu passado. Eu só brinco, eu só falo que, para eu entender o meu futuro, onde eu quero chegar, eu preciso ter muito bem consolidado essa questão do passado. Então, como cozinheiro, eu tenho que entender esses aspectos da representatividade do passado da cultura alimentar. Então, estudar a identidade da cultura alimentar é essencial para construir o futuro. E o que a gente fala de cozinha moderna? Hoje, a gastronomia está pautada num insumo, num ingrediente. E quando eu falo de ingrediente, eu falo de, automaticamente, regionalidade. Eu não posso falar de comida cearense, sem pimentinha de cheiro, sem leite de coco, sem cheiro verde, outros ingredientes. Mas, de fato, se a gente começar a refletir um pouco do que é a cozinha regional, eu posso dizer que o bairro de dois é característico somente do Ceará, apesar que a gente tem estudo dizendo que sim. Mas, se ele é consumido no Pernambuco, por exemplo. Então, a gente entende que o ingrediente é um papel fundamental. Então, o queijo de coalho produzido no Ceará é cearense. O queijo de coalho produzido no Pernambuco é pernambucano. Mas, o queijo de coalho produzido no Nordeste é um produto nordestino. Então, quando você entende que essa regionalidade, ela parte do local onde você está inserido, você vai para um elemento que os franceses chamam de terroir. Identidade onde a terra, ela define características para aquele produto. Então, a gente brinca que a gente sai, mais uma vez falando, minha casa, meu bairro, minha terra. Então, entender essa questão de regionalidade é um aspecto essencial. Só que eu queria colocar para vocês refletirem uma coisa. Quando eu falo de comida italiana, automaticamente a gente lembra de tomate. Eu acho que não dá para falar de comida italiana sem tomate. Mas, tomate nativo da Itália? Ou tomate americano? Então, como é que eu falo de uma identidade cultural que é tão arregada dentro de uma cozinha que é automática dentro da cozinha italiana, sendo que ele não é nativo? Então, um dos erros que a gente tem, no meu entendimento como cozinheiro, é que, de fato, a gente quer buscar essa regionalidade sem entender a globalização. Ou melhor, a fusão de culturas. Então, a gente fala de aspectos de identidade sem fusão de cultura? Não tem como. Então, para construir um futuro, uma cozinha de futuro, a gente tem que compreender onde eu estou inserido, quais são as identidades culturais que estão arregadas, porque aí eu crio um discurso. Automaticamente, eu tenho que entender a técnica, a possibilidade que a técnica permite trabalhar aquele ingrediente, e eu tenho que entender o aspecto cultural que a gente põe de trás de comer e cozinhar. Eu acho que dentro desse tripé, que é conhecimento de ingrediente, conhecimento da técnica, conhecimento do ato cultural, automaticamente a gente sai da criatividade do erros e acerto. Então, eu espero que esse vídeo tenha compreendido um pouco, traga um pouco de compreensão sobre o que é ancestralidade e modernidade. Lembrando que nunca, nunca, nunca conseguimos construir um futuro sem olhar para o passado. Obrigado e até a próxima.